Alisson Aproveita para convocar o torcedor que esse jogo dá volta no próximo domingo Espero que possam comparecer como no último jogo do Acesso Que foi uma festa muito linda E com certeza vocês são o nosso 12º jogador e fazem a diferença para a gente Fechou! Valeu Alisson Falou!